Olá, alô doguinho, olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal, eu sou vocês e hoje estamos aqui para mais um vídeo de Roblox, mas não é um vídeo comum, né? Vocês viram aí que é uma cópia de estambulgas de acordo com todo mundo, a pior cópia de estambulgas do mundo, né? Mas então tá, a gente vai testar essa cópia hoje, mas antes não esquece de deixar esse like e se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nada. E claro, vai sair um especial de 100 inscritos que a gente bateu ontem, mas é só ficar na guarda aí. Então, roda a intro! Galera, eu sou no meu Brasil! É, bom, aqui a gente parece que tá no mapa espinho, né? E aqui eu percebi que as esteiras não são das melhores qualidades, né? Bom, aqui eu passei de bolsa, aqui não, mas aqui. Aqui não tem aqueles obstáculos, não dá pra ver que a cópia é bem ruim, né? As plataformas nem se movem, pelo menos tem obstáculo aqui, pelo menos tem quase que funciona aqui nesse mapa, né? Mas ainda é só o início, galera, é só o início, é só o início. Isso é o final, velho. Que porcaria, velho. E eu ainda disse que é o nome do mapa, se eu não me engano, é Istanbul Guys Ultimate, assim, Istanbul Guys... Istanbul Guys alguma coisa, assim, tipo, Istanbul Guys melhorada, como se fosse, sabe? Opa, eu acho que eu descobri a técnica aqui. Aqui a gente parece que já tá no mapa... Rumble Istanbul. Tá tentando lembrar o nome. Bom, aqui é só a gente ficar pulando, então, né, galera? Pra gente ir passando, né? Eu sei que aqui tem mais um bagulho, né, se eu não me engano. Então, né, tô atolada aqui, né? Mas já vai, eu vou sair. Confia, confia que eu já vou sair. Confia! Ei, isso aí. Ah, tá aqui, ó, agora que eu vi que dá pra fazer que nem lá no próprio Rumble. Então, bom. Beleza, né, galera? Ih, seu obstáculo, ele nem nos atordou, é Jesus amado. Quem é que teve essa ideia de criar a socorro? Tá, aqui a gente tá no Django Hall, né? Esse mapa sou muito boa. Desculpa aí. Esse é o tronco, velho. O tronco não tem que se mexer, se mexe, velho. Gente do céu. Comenta aí se vocês já jogaram essa cópia de Istanbul Guys. Porque eu tô jogando a primeira vez, assim, e a primeira aparência é horrorosa. Tanto que, olha o personagem principal do Istanbul Guys. Que bagulho feio, assim. É o Istanbul Guys depois da pandemia, né? Só isso pra ele ficar tão gordo, assim, porque outra coisa não tem. Nossa, que por isso que a gente tá fazendo uma escalada, vendo? Desculpa. Aqui não tem as portões. Ah! Help! Ah, laser tracer, galera, tá. Bom, tô vendo aí que é um pouco difícil, né? Sorry pelas notificações, né? Ó, mas vou tentar fazer um bagulho do bergudego aqui, ó, galera. Ó, 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 ó. Tô burlando uma... Tô burlando uma... Ah, peraí que aqui tem uma parede. Tô aqui pela cantinha que aqui não tem parede, né? É, o cara não se deu trabalho de... Ah, não, véi. Tô no finalzinho, né? Tá, então, é... Perdi aquela skin, ó, vou ter que a minha skin original, né? Originalis do bergudego. Ó, mas vamos lá, né, galera? Nunca desistimos, né? Passei, galera? Ó, até foi fácil, até foi easy, easy, easy. Isso é o Block Dash, véi. Tô começando a ficar com traumas dos tambogares do Block Dash. Que Block Dash é o meu segundo mapa preferido, depois do... Do Ice Hates. Sério, véi. Tem um caminho estampado aqui. Esse aqui é o Typhoon, véi. Esse aqui é o Typhoon. O que fizeram com o Typhoon, véi? O que fizeram com o Typhoon, véi? Eu lembro que o caminho era esse aqui, ó. Acertei tudinho. Agora tá formando em vermelho, ou verde, fica, véi. Ih, é o Super Slide, véi. Desculpa, galera. Tô até emocionada que chega a engasgar. Nossa, véi. Nossa. A gente nem deslizar, desliza, véi. A gente tem que andar, véi. Ah! É, isso aqui tá me dando muita corriguinha, véi. É muito... E esse? Não tem cara de Istanbul Guys. E lembrando, isso aqui é no Roblox, tá? Acho que eu já falei, não sei. Essa parte não se tem, véi. Ah! Não tem essa parte. Essa parte não existe, cara. Então, deixa eu tirar essa parte. Cara. Ah, não, véi. Isso aqui é o quê? Pode me explicar o que é isso? Ah, é o Rony Drop, véi. É aquele mapa chato, caramba. Tá, mas o que que eu faço? Se as plataformas não descem e o objetivo do mapa é não cair, né? Eu acho. Ah, mas acho que eu tenho que ir caindo mesmo. Acho que esse Rony Drop é um pouco diferen... É um pouco diferenciado, né? Eu morri à toa, porque eu caí no van, né? Mas, tudo bem. É... Aqui. É, pela vista, realmente, o objetivo do desafio aqui do Rony Drop é morrer. Quer dizer, cair, né? Assim, vocês não entenderem. Aqui, cuidado. Aí, ó. Foi aí. Aqui, não tinha que continuar. Agora, se a gente está no meu mapa preferido. Pelo menos, ele tem que ser um pouquinho melhor, né? É... Por que que os canhões parecem um secador de cabelo, véi? Eu tô... Depois disso, eu vou deixar de jogar esse tamboraz por um tempo, galera. Olha esse caminho, véi. Por que que tá tão gigante, véi? Socorro, gente. Ai, pelo menos a gente... É uma esteira, né? Pelo menos a gente desliza um pouco. Né? Né? Mas por que que o canhão parece um secador de cabelo? As bolas não se mexem. Ai, gente do céu, socorro. Socorro. Tô nessa um checkpoint aqui. Igual a... Não vou ganhar isso verdadeiro. É aqui, é aqui. Passei de boa. Quase. Quase fui pro Void, galera. Ah, não. Venha, não. Ah, não. Venha, não, véi. Isso tá acabando, cara. Eu tô com a minha infância do Istanbul Guys. Isso aqui é o Istanbul Guys do Deep Web, mano. Ó, em cima do Tickpoint. Esse aqui é o Istanbul Guys do Deep Web, velho. É um pesadelo isso daqui, velho. Não dá, não, velho. Não dá, não dá, não dá, não dá. Nossa, velho. É que a gente tá no Lost Template. Isso aqui tá muito realista. Não tá combinando. Parece uma chave machada lá do Jason. Não sei se... Ele usa uma chave. Eu tô engasgada, galera. É tão emocionada e tristeza que eu tô. Eu morri sozinho. Quê? What, velho? Não tem como morrer. What? Não morre, velho. Não morre, velho. Não precisa. Nossa, velho. Caramba. Vai, pula aqui, vai lá. Deu certo. Fica parada. Até sumir, galera. Sumiu, vambora. Ah, aqui tem aquela parte dos troncos. Que, pelo visto, não nos atordam. Só nos jogam pra trás. E eu já ia pular. Igual nos tambogás. Que tem aquela partezinha. Não vou nem me arriscar. Encostar nisso daqui, galera. É que... É. Isso que eu esperava. Ele nos mata. É, tudo bem. É... Eu tô dando até agora, galera. A minha nota é... 2 pra esse mapa, sabe? Eu não encostei. Cês viram, galera? Eu não encostei, velho. Ele tá me matando injustamente. Ele tá me matando injustamente, galera. Aqui, aqui. Aqui, beleza. Agora sim, velho. A bola não se mexe, velho. Não, 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 não. Ele tá de brinques com a minha face, né? Com a minha face exótica. Tá de brinques, velho. Pente splash não, velho. Pente splash não, velho. Cês viram até o pente splash, velho. Nossa. Olha só. Eu tô sofrendo aqui de olhar esse mapa só pra trazer conteúdo pra vocês, né? Que eu não vou nem me arriscar pular, né? Que às vezes... Tem os mapas que a gente não expulam sempre por vocês. Daí tem que fazer mais uma nobreta, né? Parabéns. Parabéns. Parabéns pra mim. Eu sou muito esperta, né? Eu sou uma gênio. Revolucionei a história do Roblox. Bom, vamos pra cá, né, galera? Ó. Nossa, dá pra subir no pincel, velho. Não, não, não. O que vocês estão fazendo com a questão do Google Guys, velho? Olha essas plataformas, galera. Olha essas plataformas. Olha essas plataformas. Que eu me faça. Ai, velho. Tô travado, velho. Que ódio. Que ódio. É tudo travado, velho. Ó. Ó, galera. Não tá dando mais pra jogar. Vou terminar o Paint Flash e o vídeo vai acabar. Porque... Não tá dando não, velho. Tá dando não. Tá dando não. Que o cara esqueceu de botar animação, né? Eu percebi que o cara esquece muitas vezes de botar animação nas coisas, né? Ó. Aqui eu tô passando. Aqui. Passei, velho. Aqui tem aquela parte, né? Galera, sorry. Eu tô com o microfone aqui em casa. E o... O bagulho é mais estourado, né? Aquela parte ali, os trecos nem se mexem, né? Aqui o vídeo vai ter que encerrando, galera. Porque... Isso aqui é uma aberração. Então, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Especialmente não gostei. Eu odiei o mapa. Eu vou notar um pra ele, sabe? Sim. Um não, porque eu tô com dó do cara, né? O cara parece tentar se esforçar, né? Então eu vou dar nota três, galera. Desculpa. Nota três aí pro mapa. Deixa nos comentários a sua nota. Deixa o like e se inscreve no canal. Ative o sininho pra gente chegar agora aos 500 inscritos, que é a nossa meta. E tchau, tchau. Fui. Fui. Fui.